O calor humano, uma música tocando, seu nome sendo anunciado e muitos aplausos. Para quem participa de uma colação de grau, esse é o cenário mais comum. Mas para esses 135 estudantes do Campos de Imperatriz, a cerimônia foi diferente. A pandemia do novo coronavírus mudou um pouco os planos. Separados por uma tela e por alguns quilômetros de distância, eles colaram grau assim, por videoconferência. A universidade, na tentativa de enfrentar essa situação difícil que está acontecendo no país, propôs fazer de forma remota. A cerimônia contou com a presença do professor Natalino Salgado Filho, nosso reitor, o vice-reitor e todos os pro-reitores da Universidade Federal da Maranhão, assim como o diretor do Campos de Imperatriz. Foi uma cerimônia muito bonita, inédita e nós continuamos trabalhando com vocês. O reitor da UFMA, Natalino Salgado, conduziu a cerimônia de outorga de grau. Não perca o vínculo e mantenha gratidão. Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos do cristianismo, nos ensina que a gratidão é uma das belas virtudes da humanidade, que a gratidão é a alma do coração. Como afirmou Guimarães Rosa, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Faço valer a pena para o futuro que lhes aguarda cada dia do passado vivido. No mundo de tantas incertezas, com a pandemia mundial que estamos vivenciando, tenho a convicção de que o nosso futuro está alicerçado no conhecimento e na ciência. Sejam felizes e que Deus nos guie, que Deus nos proteja. Muito obrigado. Não teve beca, nem canudo, nem confete, mas para Pedro, graduando de jornalismo, a cerimônia não perdeu o significado, pois na mente permanece o sentimento de vitória. Não tirou em nenhum momento ali as mesmas experiências que eu sentiria se fosse presencial. Eu senti todos os calafrios, toda a borboleta na barriga, sentimento de vontade de chorar por tanta gratidão, por tanta coisa que eu já passei nos discursos, principalmente, de professores e alunos, sabe? O tanto que a gente passou para poder chegar até aqui. Então, é um momento muito único e que, por conta de ser videoconferência, não tirou o brilho dessa cerimônia. Foi muito, muito, muito especial. Se colar grau é motivo de festa, Regina levou o mesmo a sério. Olha só a festa que ela preparou. E o melhor de tudo, hein? Seguindo as recomendações da OMS. Festa em casa e sem causar aglomeração. Vim agradecer à equipe que está proporcionando que esse evento possa ocorrer, né? De forma tão futurista e diferentona e a minha gratidão por fechar mais esse ciclo. A autoridade que me confere o estatuto desta universidade totalmente com a portaria 1981 por século. Confira o grau de bacharel em enfermagem. Aplausos Aplausos Tchau, tchau.